Esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar sobre o Inventário, que é um livro de contos de 1977 da Elisa Lispector. Caso você não saiba, a Elisa foi a irmã mais velha da Clarice e em 1977, então, ela tinha 66 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela nasceu em julho de 1911, então, em 1977, ela tinha 66 anos, isso mesmo. Enfim, então perceba que ela já é uma senhora quando ela lança esse livro, né? Ela já tinha uma carreira literária formada, ela já tinha, inclusive, sobretudo por romances, né? Mas ela já havia, em 1970, publicado O Sangue no Sol, que é um outro volume com contos dela. E daí, em 1977, então, ela lança esse segundo livro, que é Um Inventário. Depois desse, ela lançaria outros dois, que é o Corpo a Corpo e o Tigre de Bengala, que também é um outro livro de contos. Enfim, e me parece que nesses contos aqui, a Elisa busca muito fazer, ter esse olhar retrospectivo com relação à própria vida, né? Isso aparece muito aqui, assim, dos 14 contos que compõem esse livro, acho que, sei lá, em 12, a gente vê esses personagens parando e tentando decifrar como eles viveram a vida, como eles entraram em contato com a própria vida ali, né? Então, assim, não estou dizendo que seja um livro autobiográfico ou coisa do tipo, mas a gente percebe nesse livro aqui, um tom de maturidade que confere a esses personagens uma capacidade de olhar para trás, sabe? Uma capacidade não, uma ânsia muito forte de olhar para trás. Enfim, dos 14 contos, então, deste livro, eu vou falar apenas... eu não vou falar de dois agora, eu vou fazer vídeo separado para eles, que é o primeiro conto do livro, que é o medo, e o último conto do livro, que é o inventário. Enfim, esses dois contos me chamaram tanta atenção que eu prefiro fazer vídeo separado só para eles. Enfim, e daí eu vou falar de alguns outros livros, de alguns outros contos que tem aqui, como é o caso, por exemplo, da Segunda Morte. Eu marquei aqui no meu caderno alguns trechos que eu gostaria de ler para vocês. A Segunda Morte, então, que é o penúltimo conto do livro, e eu vou começar lá de trás mesmo, porque a vida é assim, né? Enfim, é um conto, então, é um conto muito bom. Todos os contos daqui são bons, mas, enfim, esse, assim, é um conto muito interessante, porque fala da história, então, de uma senhora que morreu. Só que, assim, a gente sabe, logo no primeiro parágrafo, a gente já sabe que ela morreu, que ela está com as pálpebras descidas, velando os olhos apagados, os lábios selados para sempre, as mãos pousadas na inércia, da qual nenhum gesto jamais renascerá. Então, perceba que, logo na primeira frase do conto, a gente já tem essa informação de que estamos diante de um cadáver. Só que aí o narrador apresenta esse cadáver e volta em algum espaço de tempo para mostrar quais foram os últimos pensamentos deste cadáver, que é o cadáver de uma senhora. E a gente percebe que ela gosta muito de viver, apesar da dificuldade que a vida apresenta para ela. E, assim, ela sempre teve a consciência de que ela fez sempre o bem para as pessoas. Então, ela pensava que, quando ela morresse, as pessoas se sentiriam culpadas e etc e tal, se sentiriam culpadas não, se sentiriam tristes pela morte dela. Mas aí o narrador diz o seguinte, Mais implacável que o tempo e a morte é a feroz memória dos homens, que não esquecem nunca, e o duro coração dos homens, que jamais perdoa. Então, assim, depois que o narrador insere esse pensamento dentro do texto, a gente vai começando a acompanhar qual é o que se passava na cabeça daquelas pessoas que estavam ali naquele velório. E a gente percebe que ela sempre foi muito odiada pelas pessoas. As pessoas falam sempre, Ah, ela foi boa, mas ela não valia nada. Sabe, assim, a gente vê que essas pessoas foram a vida inteira muito falsas com ela, sabe? E isso, pelo menos em mim, me deu uma tristeza tão grande, porque, sei lá, a gente, né? Você vê nesse pensamento todo daquela senhora que ela vai montando ali, e de repente a gente percebe que não. Que toda aquela coisa que ela montou para os outros, toda aquela ajuda que ela deu para aquelas outras pessoas, não foi reconhecida. E é justamente daí que vem a segunda morte do título do livro. Porque o narrador ainda chega um momento em que ele fala mais ou menos o seguinte, que ainda bem que os mortos não conseguem ouvir o que as pessoas dizem nos velórios, porque senão, provavelmente, eles morreriam de novo. E é mais ou menos isso que acontece aqui com essa senhora, e isso me deixou meio indignado, enfim. O conto antes desse, que é o... O Trágica Decisão é um conto de um rapaz que está num restaurante, e do lado dele tem uma senhora. E daí essa senhora está falando sozinha, reclamando um pouco do serviço desse restaurante. E essa senhora percebe que ele está ouvindo o que ela está falando, então ela para de falar do restaurante, e começa a falar da vida boa que ela teve, não sei o quê. E ela percebe que ele se cansa e ele vai levantar, só que na hora que ele vai levantar, ela para para que ele dê mais atenção para ela, ela para e fala, não, mas a minha vida não foi só isso. E começa a contar uma outra parte da vida dela, e o conto é mais ou menos isso. E daí esse narrador fala uma coisa para essa senhora X, e ela toma, então, essa decisão trágica do título do conto. Mas eu não vou falar para vocês o que é. Um conto muito bom também. Também gostaria de falar para vocês um pouco sobre o Rekin, que, como eu não darei spoilers sobre este conto. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Página 62 e 65. Essa é a história, então, de uma senhora, de uma senhora não, de uma moça, que está revendo a vida dela. A vida dela, no começo, foi uma vida cheia de glórias e tal, ela se casou com um homem rico, eles foram se mudar para uma casa do campo. Só que depois que esse homem morreu, as coisas foram começando a piorar, ela foi perdendo tudo, e justamente por conta dela perder tudo, é que ela resolve fazer essa retrospectiva. E é claro que, dada a retrospectiva dessa vida tão sofrida que ela teve depois da morte do marido, e o próprio título do conto, que é Rekin, depois que você procura aí o que é uma missa de Rekin, enfim, você já vai saber do que se trata, qual é o seu desfecho do conto. Enfim, há um dado momento, em que ela começa a fazer esse retrospecto da vida, ela diz o seguinte, a princípio, cada caminho parece ser o caminho, depois rende-se a gente a evidência de haver enviradado por um equívoco, um atalho a não conduzir a lugar nenhum. Então, assim, imagine essa mulher, já assim também, numa fase madura da vida, pensando isso da própria existência, que ela sabe que ela errou, mas ela não sabe onde, e na verdade, ela nem sabe se ela errou de verdade, ela só acha que a vida dela está sendo conduzida para lugar nenhum, o que faz a gente pensar, que vida que é conduzida para algum lugar, né? Enfim, e de repente, depois ela diz o seguinte, e de repente teve um vislumbre de algo que diria ser compreensão, a de haver passado a existência inteira num estado de inconsciente letargia, como uma sonâmula que se movimentasse, agisse, falasse, mas sem letar raízes, nem ramas, sempre fugindo da realidade. Então, assim, é muito, é o que eu falei para vocês, é um livro muito triste, porque os personagens, eles vão fazendo esse retrospecto, eles vão começando a perceber que a vida deles não valeu nada, que a vida deles foi vazia, e você se, pelo menos eu me reconheci em muitos desses personagens aqui, então, sei lá, é muito, é muito triste essa coisa, e assim, o desfecho desse livro, ele está presente no, desse conto, está presente no conto inteiro, só que você só percebe isso, sei lá, nas últimas duas páginas do conto, que você percebe que tem alguma coisa esquisita que essa mulher está fazendo ali, enfim, muito bom também. Depois vem o silêncio, antes desse conto do Hacking, vem um conto chamado Silêncio, que já começa da seguinte maneira, vida fracassada, essa é a primeira frase do conto, né, e vai falar um pouquinho então, dessa mulher, que trabalha em um escritório, e assim, ela está chegando em casa quando ela diz isso, e ela diz isso justamente porque, ela começa a perceber que, a vida dela foi uma vida completamente sem emoções, ela não tinha amigos, ela não tinha família, não tinha ninguém, ela só vivia da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ponto final, ela chegava em casa, jantava e ficava jogando paciência, a noite inteira até dar o sono, e ela conseguir dormir. E daí, a gente percebe que, apesar disso, ela meio que não se arrepende disso tudo, o que faz ela dizer, essa frase do começo, é o que ela fez naquele dia, e o que ela fez naquele dia, ela demonstrou emoção, só que ela não demonstrou emoção da maneira certa, ela diz aqui, que ela demonstrou a emoção, a pior tipo de emoção que tem, que é a piedade de si mesma, por quê? Ela chamou então o gerente dessa firma, em que ela trabalha, para poder pedir um aumento, e aí ele não queria dar esse aumento, e ela quase se humilhou ali, chorou bastante para ele, para que ele pudesse dar esse aumento para ela, e assim, é justamente dessa reflexão que ela faz, que vem essa constatação dela, de que a vida dela foi um fracasso, por quê? Porque a vida inteira, ela percorria um momento ali, para poder se expressar, para poder expressar o que ela estava sentindo, e quando ela consegue fazer isso, então, livre de toda essa burocracia, que ela sempre tentou fugir, ela faz da pior maneira possível, enfim, aí, tem um momento, em que ela diz o seguinte, ela não, né, o narrador, tantas já foram as vezes, que se perguntaram, sobre o sentido da vida, e sempre depararam, com a decepcionante conclusão, do seu nenhum sentido, então assim, perceba lá, essa mulher também, como eu disse para vocês, olha, a atmosfera do livro todo, é mais ou menos essa, a constatação de que, a vida não tem sentido, esse inventário, me parece que é assim, a pessoa que tenta, organizar todos os fatos da vida, e percebe que esses fatos, são fatos vazios, seriam uma frase, um jeito de definir, esse livro, que eu não encontro, nenhum melhor, do que esse agora, viu, mas enfim, então é disso justamente, que vem a tristeza, desses contos, tem também, o, A Terra é Azul, que é um conto, que fala de um caso, de uma moça, que está viajando de avião, ela saindo embora de casa, porque ela brigou com o marido, e daí ela começa a fazer, novamente, essa retrospectiva, da vida dela com o marido, e começa a perceber, que apesar de bom, ela não ia sentir, tanta falta dele assim, só que ela começa a se apavorar, porque ela lembra, de uma vizinha louca, que ela tinha, e essa vizinha tinha, Alzheimer, ela diz que a vizinha é louca, mas enfim, a vizinha tem Alzheimer, e essa vizinha, ela só dizia o seguinte, ela só dizia, sim, o meu marido, sim, os meus filhos, sim, a comida, sabe assim, você falava, ô dona fulana, a comida, sim, a comida, não dizia mais nada, e daí, essa moça começa a perceber, que ela mesmo, estava agindo como essa velha, que era uma pessoa, que ela sempre temeu ficar, e ela percebe no conto, que ela está se tornando, aquilo que ela sempre teve medo, então assim, é bem interessante também, essa, essa perspectiva, que ela tem sobre si mesma, depois, vem o conto, que para mim, é o melhor conto do livro, que se chama, Amor, esse conto, gente, é um dos contos mais tristes, que eu já li na minha vida inteira, é assim, a história de um casal, que não tem, eles não foram feitos um para o outro, você percebe isso, logo no início, o narrador já começa dizendo, na primeira vista, dava esquisita impressão, de não se ter olhado direito, quando se vê esse casal, e daí, a gente vai começar, o narrador vai começando a descrever, eles dois, vai começando a descrever, quais eram os planos dos dois, e a gente percebe, que eles sabem, que não foram feitos um para o outro, mas enquanto ela, tenta fazer alguma coisa, tenta achar pontos positivos nele, para continuar o casamento, ele não está nem aí para ela, sabe assim, ela chega a se perguntar, se ele realmente chega a amá-la, e daí assim, por conta justamente disso, ela se muda para uma fazenda, no interior de Serra Negra, assim, um lugar totalmente, afastado de tudo, para que ela tenha ele, só para ela, só que aí, como não poderia deixar de ser, uma coisa X acontece, e a gente vai acompanhando, então, esse desfecho desse conto, que é uma coisa horrível, meu Deus do céu, eu fiquei assim, eu quase chorei, depois que eu li esse conto, sério mesmo, é um conto muito triste, pelo menos eu achei um conto muito triste, enfim, depois, deixa eu ver o outro que eu, ah, e a despedida, a despedida, então, se não me engano, é o terceiro conto do livro, terceiro ou quarto, é o quarto conto do livro, e vai falar um pouquinho, então, da história, dessa moça, que está, convalecendo, ela está em um estado de moribunda, e assim, justamente, por causa disso, ela vai se despedindo da vida, e para se despedir da vida, ela começa a repensar a própria vida, a própria vida que ela teve, e daí, tem um dado momento do conto, em que ela começa a sentir, uma amargura muito grande, pelas escolhas que ela fez da vida, só que ao mesmo tempo, que ela sente essa amargura, ela começa a pensar, que se ela não tivesse agido, daquela maneira, ela não teria agido, de nenhuma outra, então, foi melhor ela agir errado, do que não agir para si mesma, e isso, eu achei bem interessante, e daí, ela vai dizer o seguinte, na página 26, ela não, não é o narrador, enfim, e como todos os mínimos seres, que pulsam e fremem, e sentem, que num instante, vão parar de fremir, e de pulsar, ela se debatia, então, assim, o narrador, acompanhando essa imagem, dessa mulher, se debatendo ali, consigo mesmo, às vésperas de morrer, é uma coisa agoniante, porque assim, essa moça, ela sabe, que por mais que ela deteste, os erros que ela cometeu no passado, ela não pode fazer nada, para mudar eles, então, enfim, outro soco no estômago, esse conto aqui, daí, o segundo conto, do livro, que é o Insônia, a personagem dele, é a personagem, que destoa, de todas as outras, do livro, porque assim, enquanto todas as outras, começam a perceber, que a vida delas, foi vazia, por conta da burocracia, do dia a dia, por elas só viverem, sabe, para o serviço, ou por elas terem, por elas terem sempre, aquela, aquela, a vida pautada, pela hora do relógio, essa personagem, ela, nega, tudo isso, ela diz, que a vida dela, só tem um sentido, quando ela tem, uma burocracia, quando ela tem, um horário do relógio, porque assim, ela está com insônia, como o próprio título do texto sugere, e assim, é interessante pensar, que, ela está ali, de madrugada, e ela começa então, a pensar na vida, só que conforme, ela vai começando a pensar na vida, ela para, e fala, eu não posso pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu quero saber as horas, e ela fica tentando ouvir o relógio, porque o relógio, vai dar as badaladas, mas ela nunca consegue, então assim, ela fica se debatendo o conto inteiro, para tentar, se livrar dessa vida interior, que ela tem, em busca, de um algo burocrático, de um algo temporal, que limite, essa liberdade, que ela mesma se dá, nesses momentos de insônia, e daí, logo no começo do conto, ela vai dizer o seguinte, a ausência de rumores, me perturba, porém, o que mais me aflige, é a total perda, da noção de tempo, e a partir disso, então, é que ela vai começando a falar, sobre essas noites, em que ela fica ali, com insônia, e o pensamento dela, começa, a se questionar, sobre a vida que ela leva, mas ela sempre para, e fala, não, porque a minha vida, é uma vida burocrática, e eu quero isso para mim, então, enfim, ver isso, no início do livro, e a gente vai acompanhando, então, o decorrer dos contos, me parece que a própria organização, aqui dentro do livro, é de uma pessoa, que está totalmente conformada, com a vida, para uma pessoa, que começa a ter, essas sementinas, de pensamento ali, que vão começando, a desabrochar, até que chega, no momento ápice, que é justamente, o inventário, que é o conto, que fecha ali, esse ciclo, de reflexões, dessas personagens, o interessante, é pensar, que o primeiro conto, se chama medo, e o último, se chama inventário, por essa questão, que eu acabei de falar, de que parece, que é uma progressão, e parece que o medo, do primeiro conto, vem também, dessa condição, de ser pensante, da personagem, essa personagem, que sabe, que ela pode pensar, em outra coisa, mas ela tem muito medo, daquilo que ela vai pensar, mas enfim, eu vou explicar melhor, o primeiro e o último conto, em um vídeo separado, porque eu acho que eles merecem, uma atenção especial, enfim, esse vídeo já deve ter que ficar enorme, assim, esse é um livro, que eu indico sim, mas não para qualquer momento, não para todas as pessoas, e assim, não sei, se você deveria levar, tudo que está aqui a sério, porque senão, você pode ficar meio depressivo, depois disso, enfim, é aqueles livros, que você tem que tomar cuidado, no momento, em que você está lendo, porque, não é um livro, para você, não é aquele tipo de livro, que você lê, e depois você vai, assistir o Chaves, não, você vai ficar mal, depois que você lê esse livro, então, não sei, se é um livro, assim, indicado para qualquer pessoa, enfim, mas ao mesmo tempo, se você está muito alegre, é bom você ler, para você, né, pensar um pouco melhor, refletir um pouco mais, sobre a vida, porque é importante também, enfim, de qualquer modo, é um livro, muito bem construído, a organização do livro, é muito boa, a escrita da Elisa, é uma escrita muito gostosa, muito boa de ser lida, é um livro curtíssimo, ele tem menos de 100 páginas, então assim, vale a pena, só que é aquilo, se você quer conhecer a Elisa, eu lhe indicaria esse livro, para você começar, enfim, é isso então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, e de compartilhar, caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo, porque não gostou, se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo, é isso então, abraço para vocês todos, até o próximo vídeo, tchau!